E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. E nós chegamos, nós chegamos, finalmente nós estamos no Tier Zé. Tier Zero, né? Quem é o Tier Zero no momento? Fins Smith, né? Nós estamos aqui para analisar esse Ice Care, WScare, né? Que é ótimo, tipo Qualifier, né? Que tivemos aqui no fim de semana, ele é o nosso primeiro torneio pós-fins Smith, né? Ainda com Snake Eyes full, né? E alguns decks apareceram, como, por exemplo, o Ascent Gear, né? Que apareceu para fazer as cartas ficarem caras e nem sequer topou, né? Mas eu acredito para vocês que se você for procurar Ascent Gear para comprar, vai estar o triplo do preço do que já esteve. Mas, enfim, no vídeo de hoje vamos analisar um pouco, né? Ver as mudanças, os impactos e, principalmente, o que a gente tem que esperar para a próxima lista, né? Então é isso. Se você gostou da propósito do vídeo, não se esqueça, like, compartilhe os amigos, comenta alguma coisa aí. E, é claro, se inscreve no canal se você não gosta desse canal, né? Então, vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Primeiramente, aqui é interessante, né? Vamos lá. Dá para ver a dominância de Snake Eyes, né? Obviamente. No top 64, 30 foram os Snake Eyes, né? Então, vamos arredondar 50%, né? Isso que se caracteriza em Tier 0, depende muito, né? Tier 0 é complicado, não tem uma definição correta, já que é uma coisa que foi inventada por nós, os jogadores, os fãs, né? Mas, né? Dizem as mais línguas que para um deck ser considerado Tier 0, a representação dele tem que ser 80% para cima, né? Então, aqui, para a gente considerar o Snake Eyes um Tier 0, teria que ser 50% e teria que ter 50 colocações do 64. Mas, olhando aqui por cima, nós podemos ver que quem está com essa alcunha, talvez, né? Seja o próprio Finn de Smith, né? Porque se a gente juntar aqui tudo que usou Finn de Smith, talvez chegue lá. Talvez nem assim, né? Mas, vamos lá. Além de Snake Eyes, a gente teve Yu Bell, Yu Bell, né? Teve uma representatividade bem baixa, né? Apenas 9. Aí, nós temos o Tenpai Drag com 13, beleza. O Tenpai é uma opção muito boa para esse formato, né? Para você que é um pobre, né? Um pobre coitado, acredito que o Tenpai seja a melhor opção disponível. Ele não usa o Finn de Smith. É que poderia usar para ter uma vertente mais forte no primeiro? Poderia. Mas, como ele joga full point second, ele não precisa, né? Então, o Finn tem que ganhar dinheiro. Ele é o que não usa o Finn de Smith. Ele é, tecnicamente, o mais barato, né? Porque Yu Bell e Snake Eyes estão absurdamente caros. Isso sem você incluir o Finn de Smith, né? Ele ganha suporte. O que é caro nele, que é o Trident, essas coisas assim, vai ganhar reprint na Mega Team, né? Então, eu acredito que se você queira jogar competitivamente, né? Nem que seja a nível local, Então, obviamente, o Tenpai é a sua opção, né? É a sua opção, com certeza, né? Não tem nem o que dizer. E o Bell não acha um deck viável, se você parar pensar. Ele, obrigatoriamente, tem que usar o Finn de Smith para ser alguma coisa relevante. E ele não teve, nem de longe, uma representação muito grande. Nove decks, né? Nove decks, sendo que ele era para ser uma da promessa? Acredito que não. Talvez, com o Snake tomando algum hit na próxima lista, talvez o Yu Bell suba. Mas eu não acredito, né? Aí nós tivemos depois, vamos lá, Hunnic, tiveram três. Ritual Beast, dois. Gimic Puppet, dois. Aí depois um Despia, um Labef, um Teralement, um Memento e um Vank Souls. Acredito que o Memento e o Vank Souls tenham sido as coisas mais interessantes desse torneio, né? Porque o resto ali tá muito pelo que a gente já esperava, né? Aí o top 64 foi um Labef, um Ritual Beast, um Despia e o Hunnic. Aí depois o Despia e o Hunnic chegou no top 16. E aí depois do top 8 pra frente, é só realmente o que precisa. Aqui no top 8 já dá pra considerar que Tempai é 80% de ar. Já dá pra considerar. Aí aqui ele vira Tia Zero. Ó, no top 8 ele vira Tia Zero. Temos um Tia Zero confirmado, né? Agora, vamos ver as decklistas de alguns, né? De alguns. Vamos começar analisando, né? O top 4, que foram os 3 Snakes e um U-Bank. Beleza? Bem interessante essa colocação aqui de top 4. Bom, primeiramente vamos ver o que eles têm de parecidos, né? Vamos lá. Interessante, né? Vamos lá. Esse aqui foi o que chegou mais longe, né? Esse aqui foi o primeiro, o campeão, né? Vamos lá. Ó, muito interessante esse packzinho de bestial voltando. Isso se deve muito, obviamente, por conta do Finsmith. O primeiro impacto que a gente vê é os bestials voltando, né? Então você que tem bestial, né? Sempre vai dizer, ó. Os 3 aqui, todo mundo tá usando pelo menos 2 bestials. Então a gente vê que o Finsmith foi muito pensado. Tanto pra ser usado, tanto pra ser combatido, né? Muito interessante você ver essa abordagem. A gente tem que bater no Finsmith, a gente tem que usar o Finsmith. Uma forma muito simples e eficaz de se lidar é dando um bestial neles, né? Principalmente o do Zumi, que ele é muito forte e ainda se torna uma interação, né? É muito interessante porque esses bestials aqui, eles vão funcionar exclusivamente pra parar a jogada de Finsmith. E mesmo assim, eles botaram o de main deck. Não foi nem o side, né? É claro que isso é muito óbvio, considerando que o Finsmith iria de fato, né? Tá na maioria dos decks. E esteve na maioria dos decks, né? Aí o pack de Finsmith, vamos ver. 3 do monstro, 1 da spell e 1 do brickzinho. Cadê o brickzinho? E 1 do brickzinho. Vamos ver se todos estão usando essa abordagem aqui. Vamos lá. 3, 1 da spell e 1 do brickzinho. Beleza? 3, 1 da spell e 1 do brickzinho. Realmente não tem nada assim que a gente puderia mudar. Vamos ver. Esses espaços aqui são tudo de Finsmith. Vamos ver se alguém está usando uma coisa diferente. Hum, mesma coisa. Mesma coisa. Beatriz, tudo mais. A gente de Finsmith aqui, ela consegue tanto interligar, né? A sua vertente de Snake, né? Como ela pode ser Standalone. Apesar de nenhum deles estarem usando o César, mas todos estão usando a Beatriz. E aí eles passam pela fusão, que nega a coisa, né? Tudo bem. Interessante, muito bom, né? O que mais? Parece que só o campeãozinho aqui, que ele optou por usar o coelhinho, né? Bacana. Eu achava que muitas mais pessoas iam optar. Mas eu acho que realmente não faz muito sentido, né? Eu acho que você tem coisas melhores para usar. E além de você usar a Trap aqui, que pode ser considerada um brick, entre muitas aspas, de ser uma ideia aqui, né? E a abordagem Board Break é que muitas pessoas estão falando e eu não vi, né? Aqui você pode ver que é Handtrap, Handtrap e Handtrap, né? Eu vi muitas pessoas falando que a abordagem Board Break nesse formato seria usada, mas acredito que não, não, né? É Handtrap mesmo tudo. Você usou bem menos Handtrap do que o primeiro lugar, né? O primeiro lugar usou muito mais Handtrap. Ainda mais se você usar o Bestial. Deve ser por isso que ele foi mais longe. Alguma coisa no site que a gente pode achar interessante aqui para comparar. Bem, bem, bem parecido, né? Todo mundo que está usando esse aqui, Pirula, né? Obviamente, ele iria aparecer, né? Obviamente, eu fiz um vídeo falando o quanto ele iria apetar. Obviamente, no primeiro momento, Pirula é a pegar um site para você em segundo. Então, ele está aqui, né? Nos top 3, os 3 usaram, né? Eu acho que esse cara aqui é interessante falar que ele tinha uma abordagem de ele buscava essas traps aqui usando essa carta aqui. Vamos ler. A Angel Blue Teeth, né? The Alvin ofensilha com monstros no campo. Ah, o controlador toma dano, igual o número da carta na mão. Então, você nega o efeito até o final do turno na sua mão, beleza. É uma carta para negar, mas não é o seguinte que é não. Se um dano é infringido, exceto o dano de dano, você pode vencer a carta para o cemitério. Embaixo, uma normalidade do seu deck ou da sua mão. Se você baixar da sua mão, você pode ir para esse turno. Então, basicamente, se eu não me engano, você enviava ela para o cemitério com a Beatriz. Esse bicho aqui trigava, te dava um dano no seu oponente e ela já trigava e você baixava. Interessante, né? É uma forma de você acessar a estrela via Angel. Aí, você precisa usar uma. É muito interessante. Esse MCT aqui é engraçado, porque ele é uma forma de você fazer apenas acessando a Moon aqui, você fazer o combo. Porque, para quem não sabe, não é só você fazer a Moon que você faz o combo. Você precisa de mais um corpo na mesa para você começar a crescer. E aí, com o MCT, você consegue fazer, começando com a Spell, né? É um combo interessante, mas eu não vou me atentar muito. Então, é isso. Aqui, o nosso Snakes, né? Para a gente comparar. As builds são muito iguais do que eles usam aqui. É mais questão de tech mesmo. O primeiro colocado resolveu usar mais Run de Trap do que o que foi no Top 4. Mas, fora isso, é uma abordagem que a gente já imaginou, né? Muita Run de Trap, Fid Smith chegando aí. E o que mudou mesmo foi a alteração do Fid Smith e os bestiais que voltaram para o meta. Eu acho que é isso, né? O bestial voltou, isso é bom. Agora lá, falando dos Tempais, né? Os dois Tempais eu consegui. Infelizmente, gente, esses Tempais aqui que ficaram mais em cima, eles não deram, né? O Top 16, o Top 12. Então, eu peguei lá embaixo, esses daqui são Top 64. Mas, enfim, dá para a gente analisar de qualquer forma, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. Aqui, a abordagem, nossos tiridões. Vamos lá. Eles estão usando... Olha que interessante. Apesar dos bichais serem muito melhores de você utilizar nos Tempais, já que eles são dragões e você consegue saber muita coisa, os nossos queridos aqui não estavam tão cientes disso, né? Como eu falei, eu peguei lá embaixo, talvez, numa abordagem diferente, eles seriam mais longe se eles tivessem mais bestial. Por exemplo, o Duizumi, que o Duizumi também é um Board Break, né? Então, não usaria somente o Magna. O Duizumi, outras coisas, né? Claramente, o Magna a gente usa como Enginy, porque ele busca os Tempais. Mas, enfim, talvez isso tenha sido... Vamos ver aqui no side. Nem no side, né? Esses nossos queridos aqui estavam usando o mais bestial. Então, comentem aí o que vocês acham. Será que eles não estavam cientes dessa abordagem? Eles não quiseram usar? Ou eles acharam que o Shifter seria o suficiente? Bom, temos muitas aqui, né? Vamos lá. Vamos ver agora aqui no middeck. Tudo bem. Esse carinha aqui, ele resolveu não utilizar esse bichinho aqui, né? O Dora adora, né? Tem apenas uma cópia do Ganyuku, né? O Ganyuku. Enfim, estranho, né? É uma abordagem bem simplória. É muito Board Break. Bom, se esse daqui tá indo totalmente Board Break. E agora, olha só, o nosso Purulian. Ele vai aparecer demais, né? Não tenho o que falar. Claramente, como o Tempais já é um Deadpool 2nd, o fato dele tá aqui é crucial, obviamente. Ele é um side Deadpool 2nd, o Tempais que é em 2nd, ele tá aqui, né? Dark Roller, Highgate, Cosmic, uma Storm, Drops, Impermanis. Esse cara aqui veio numa abordagem full Board Break. Parece até o meu amigo Bakura, né? O side, bem padrãozinho, botou uma Ashe aqui, uma Lancia. Por que Lancia? Que Lancia? Quem Lancia pega? Essa aqui, depois a gente já tem que ficar de olho pra ver quem Lancia pega. Enfim, vamos ver o outro aqui. O outro também tá com uma abordagem mais Board Break, né? Apesar de usar o do Draw, Nibiru, 2 de cada, 3 Ashe e o Shifter. Esse cara aqui já resolveu usar o Dora Dora, ali diminuiu o do Paedra, o que pode fazer sentido, já que eles estão competindo pela Normal Summa em si, né? Você não tem como dar a Normal Summa dos dois ao mesmo tempo, então acho que faz sentido você botar 2-2 em vez de botar 3-1. Acho que faz sentido, né? E aí ele já usa um doido do Queiro, que vem pelo bichão Magnamult. É engraçado quando ele vem pelo Magnamult no fim do turno, porque ele já entra, já tributa, já pega outro, já invoca. É engraçado, é engraçado, diga-se pra assim, né? Esse cara aqui já tá usando o nosso Purin lá, né? Talvez por não ter, talvez por não, né? Tipo, tipo, o Spade, tipo, o Wastadek deles aqui. Eu acho que a única diferença aqui é que esse cara aqui tá usando Zeus. Engraçado, engraçado ele precisar usar esse Zeus aqui. É muito engraçado, né? O pack padrão de bestial, de Tempai, é engraçado. Mas acho que eu não tô vendo muita coisa foda do Normal, não. O que mais me deixou, o que mais chamou atenção foi eles não terem percebido essa questão de vocês começarem a usar mais bestial. Mas enfim, talvez seja só uma coisa que eles não perceberam, né? E aí a gente vê destacado lá no top 4, mas esses bestial estão lá embaixo. Talvez se a gente tivesse mais lista pra comparar, talvez a gente achasse mais. Agora o nosso deck de Yubel, que é o terceiro mais representado, né? Esse aqui pegou o top 64, não, você pegou o top 16 e esse aqui pegou o top 4. Foi o quarto lugar. Vamos analisar primeiro isso, né? Bem, deixa eu ver aqui. O deck de Yubel tá bem padrão, o número considerado de decks, nada me chamando atenção. Essa fusão aqui faz. Dois fins de Números com o mesmo atributo. Se essa carta é o que não funciona, você pode enviar um pin 1 de monstros do seu deck sem ter essa carta, se tiver o seu cemitério. Você pode banir dois level 6 ou maior fins de monstros com o mesmo atributo, exceto esse bicho aqui. Invoca essa carta. Só pode usar cada efeito dele ao vincultor. Esse aqui é pra usar do superpoli, né? Que é do superpoli. Como é que ele faz esse bicho? Essa fusão aqui, ele faz visão de onérico? É, ele faz, mas a gente não queria fazer isso. Até agora só ele tá usando. Ah, não. Os dois Yubel usaram. Eu não tinha percebido muito a abordagem desse bicho aqui, não. Mas ele é level 6, fala de fazer e volta no cemitério. Tudo bem. Não tinha prestado muita atenção nesse carinha, não. Eu tenho prestado atenção no Marnello, né? Na Necrokeep. Tudo bem. Vamos lá. Mendeck é muito padrão. Deixa eu ver se eu achar alguma diferença dele. Já que aqui não estão usando aquele combinho de princesa, né? Então eles podem simplesmente ir diretamente pro Cesar, né? Aí, tanto a Spell quanto a Fred Smith, eles chegam no Cesar de qualquer forma. Então já é uma abordagem diferente. É a mesma engine, só que uma abordagem diferente. No Snake, você quer fazer a Beatriz, fazer a princesinha e interligar a sua engine. Vocês viram que ninguém tá usando o Cesar. Já no deck de Yubel, você quer fazer o Cesar. Então você pode começar pela a Spell. Porque se você, se não me engano, a única forma de você fazer a princesa direto é começando com o monstro, né? Porque aí você vai ter um corpo a mais na mesa. E começando. Pela a Spell você não consegue, né? Então a gente vê que no Yubel, tive esse cara que também zoou. Esse cara que já zoou só um. Deve ser por isso que esse cara foi mais longo. Talvez. Não sei, né? Cara, parece que o extra deck é igualzinho. O extra deck dos dois é igualzinho. Não vou falar muito. Agora, o main deck, esse aqui tá usando três cartas a menos. Só. O cara tá usando uma Dark Rulio no Mori, uma Dropi. Por que esse cara aqui? Não, esse cara aqui não tá usando nenhuma carta Groen Seca. Enfim, não entendi muito bem essa abordagem de uma Dropi e uma Dark Rulio no Mori. Mas de resto, tá bem padrãozinho, né? Pelo menos. A gente tá usando dois do monstro e três da Spell. Antigamente, eu usava três do monstro e dois da Spell. Mas a Spell é muito boa no Yubel, né? Porque ela descarta uma carta pra invocar, extender, depois bota uma mágica face-up. Acho que é mais interessante mesmo. Se esse cara tá vendo a mesma coisa. É. Acho que o padrão virou esse, né? Dois da magia, três do campo. É. Interessante, interessante. O Yubel, ele não é, como eu falei com vocês, A minha opção, esse formato, ele não é nem o melhor e nem o mais barato. O melhor é o Snake e o mais barato é o Tempai. Então, o Yubel fica naquela meluca. Mas, enfim, é uma opção. E agora, pra finalizar, vamos falar um pouco dos decks avôs. O Branded, o Runic Stur, obviamente, é ele que representa, né? Esse Labriff, esse Horus Game Keep Up, né? E esse Memento, né? Acho que é bom a gente começar falando do Memento, né? Pra quem não conhece o Memento, ele é um deck que, ele apareceu sem muito potencial. Só que, à medida que ele foi recebendo suporte, começou a aparecer alguma coisa, né? E, obviamente, a engine de Smith, né? Deu uma sobrevida pra ele, né? Com tudo acertado, né? Eu já vi pessoas tentando utilizar Mementos com outro engine. Já vi com Dogmática, já vi com Branded, já vi com Horus, né? Porque falta alguma coisa, falta alguma coisa, né? É claro que é muito inviável você pensar pra um jogador mediano, quem tem o Memento dele, botar um Fing de Smith, não faz nem sentido, né? Mas, se a pessoa tem dinheiro e gosta, não tem por que não utilizar. Eu acho que, da parte de Memento aqui, fica muito fácil de reconhecer. Esses aqui são os Starteries, as cartas boas que você quer abrir. O resto, você usa um de cada, porque o seu objetivo é fazer o Dragon Zone, né? Você só precisa de um de cada mesmo deles. A engine de Fing de Smith aqui, mais uma vez, ela tá focada em fazer o César, né? Ele nem tá usando a fusão grandona pra, por exemplo, pra ser negativo, né? É mais o César mesmo, a engine de Fing de Smith. Um espaço considerável pra Tex, eu acho que é um bom deck. É um bom deck, apesar do Fing de Smith estar aqui e ele fazer uma diferença tremenda, né? Nós sabemos disso. O deck é sólido, o suficiente pra chegar no WCQ e fazer um top 64. Eu acho que é bem legal, né? A gente vê um deck, assim, muito, muito distante do centro do competitivo, tendo um destaque. Apesar de, claramente, muitas pessoas podem estar decepcionadas pelo packzinho de Fing de Smith. Mas poderia ser, eu acho que, é, é porque aqui quase nada é brick, né? Tem esse bichinho aqui, se você não é normal dele, você joga. E o deck consegue jogar sem normal sumo por causa do cavalo. É completo. Essa engine é muito, muito boa. Enfim. Agora, esse Gimic Pump, Horus, né? Gimic Pump é um deck de FCK. Porém, ao mesmo tempo, ele é muito fácil de ser parado, né? Por exemplo, Ash, Draw, o Império nem tanto. Não sei por que ele tem B de Império, não. Acabam muito com o deck. Por isso que ele tem que acabar usando o Crossout, né? Crossout com Imperman, né? O Gimic Pump, ele pode ser parado de várias manus, né? Até mesmo os Bestiais, né? Podem parar o deck, né? Então, é engraçado, né? Talvez a gente vê que os decks que foram mais longe, né? Que os top 3 estavam usando Bestial. E pelo caminho, eles pegaram muito deck, né? Você vê. E o Bell, a engine de Fing de Smith. Nós vemos aqui o Gimic Pump que os Bestiais vão pegar, né? Porque, normalmente, você dá normal, eu acho que é desse menino aqui, envia ela para o cemitério e ela bota com a sua mão. E aí, você dá um Bestial nela, por exemplo, e ela não bota com a sua mão. É interessante, né? É interessante. É interessante, um deck de FTK, você tenta dar uma FTK. Sem não conseguir, bota o Skidão e passa. É isso, né? É, eu acho que não tem muito o que falar com isso. O packzinho de Oros, simplesmente, é porque o Oros ajuda a fazer Rank 8, né? E o deck é de Rank 8. Se eu não me engano, você tem que chegar nesse carinha aqui primeiro. Ele sozinho, eu acho que, se eu não me engano, esse monstro aqui sozinho faz o FTK, né? Você chega nele e, a partir dele, você faz o FTK. Então, faz muito sentido que você use Oros aqui, faz sentido. É um deck razoável, né? É um deck razoável. E também, eu acho que é mais uma opção que não usa o Fing de Smith. Só que eu não acho ele muito confiável, não, na minha opinião. Eu não acho que ele seja um deck confiável. Mas é um deck divertido. Talvez seja uma opção barata, né? Talvez, entre muitas aspas, seja uma opção barata. O Labriff. O Labriff. Nosso querido e odiado Labriff. Pelo menos, eu odeio ele muito. O que ele faz essas coisas aqui? Alguma coisa que eu tô perdendo? Ou não, ele é maluco. Tem um packzinho de Hunnic, ok. Tudo bem. Porque aí ele usa com uns taples até, tudo bem. Mas como é que ele faz essas coisas aqui? Isso aqui é minha filha da mãe. É impossível que isso aqui seja sério. Tá, vamos lá. Ele tá usando a simultânea e o cancinho ganhão. Bana um fusão monstro e dois exigimos. O mesmo rank, não sei o que é. Que o combinado leve e rank... Eu não vou ler essa casquinha, não. Não sei. Não faço a mínima ideia. É o Labriff. Tá usando muita trap. Não tá usando nem os móveis. É full trap. Tudo bem. Chegou longe. Talvez a abordagem seja essa. Talvez a abordagem de usar os móveis já esteja muito defasada. Talvez se você joga um jogador de Labriff. Talvez você comece a repensar. Será que ainda vale a pena usar os móveis? Talvez não vala mais, né? É engraçado porque os móveis primeiro não eram utilizados. Aí começaram a ser. Depois pararam de ser. Agora, depois voltam. Eu acho que o jogador de Labriff não tem muita imaginação, não. Ele segue só o fluxo. Aí tem que chegar um cara que fala. Gente, não use mais o móveis. Foca full trap. E vai. Aí agora a gente vai ver, talvez, um novo techzinho de full trap. No ar. Runic Stump. Deck nojento. Nojento. Deck nojento. 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 Nossa, que deck nojento. Nojento. Ó, 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 ó. Que deck nojento. Ó o site desse filho da mãe. Nojento. 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 Muito. Nossa. Nossa, eu tô com nojo aqui. Nojo. E essa foi a nossa avaliação do deck. E por fim, nosso branded. Um dos decks que apareceram aqui. Bem interessante. Alguma coisa fora do normal. A abordagem do board breaker. Né? Voltou a usar essa carta aqui. Vai. É interessante, né? Alguns usa, alguns não usa. Super pole, né? Engraçado que uma das cartas mais board breakáveis possíveis é super pole. E o cara não quis usar o side. Não. Ó que engraçado. Tudo bem. Usando aqui o gimmick lock. Espero que esse cara não tenha enfrentado um gimmick. Porque ele nem tem opção pra trocar. É. Ou o gimmick funciona ou ele não funciona. Tem duas opções. Engraçado, né? Muito engraçado. Ok. A bordagem do board breaker. Ok. Faz sentido. Sem super pole. Talvez faz sentido. Vocês que jogam de branded. Vocês acham que a super pole parou de ser uma carta útil pra quebrar bordes no branded, né? Que é aquela letra de fusão. Vocês acham que não precisam mais? Que é tipo assim. Eu vejo, pelo menos pra mim, que o branded usando super pole é quase que obrigatório, né? Quenge é um deck de fusão. Super pole é uma carta que não pode ser respondida. Tem um espaço pra fazer fusões aqui. Mas talvez seja isso mesmo. Talvez o custo da super pole esteja muito alto pra... O custo da super pole que eu digo é o seguinte. Você tem que descartar uma carta. Tudo bem. Mas também tem que criar um extra deck que seja preparado pra conciliar o que você vai enfrentar. E aí você acaba ocupando espaço no seu extra deck, né? É um custo, iago, né? Mas não sei. O que é bom da gente se jogar de branded? Mark's shell, né? Bem, é isso. Acredito que nada muito fora do comum. Aí ele bota um drawzinho. Um draw é uma carta muito confiável, né? É isso. Ele não botou o pirula, o pirula, paraliga. Mas enfim, foi bom. Foi bom. Uma qualidade bem padrão, a não ser muito o board break. E essa high spirit que voltaram a usar, né? Então é isso. Analisamos aqui um pouquinho os decks. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E até a próxima.